O que é o 100% motor? Aqui eu vou mostrar um projeto, mais um dos projetos que a gente faz na oficina, que nós estamos finalizando agora Esse para quem não conhece é um Honda Civic 1.6 VTI É um carro que ficou muito famoso porque ele tem um motor 1.6, duplo comando Que tem um sistema VTEC, que é o sistema que altera a duração dos comandos do motor Esse carro é muito famoso, a galera que gosta de Honda ou quem pesquisa um pouco do carro Sabe que ele é um motor muito preparável e muito legal para andar Porque ele fica com uma faixa de trabalho muito grande Esse caso em especial, a gente trocou o sistema de injeção original Tirou a injeção dele, que o carro é antigo, 97 acho que é esse carro E para colocar um sistema mais moderno, acabamos colocando uma injeção nacional, uma VTEC E a preparação que fizemos agora, esse carro já foi preparado uma vez E agora fizemos um upgrade para aumentar um pouquinho a potência dele Ele foi colocado um par de comando importado, com uma duração um pouco maior do que o original Aumentamos um pouco a taxa e tem um cabeçote com fluxo modificado, foi melhorado E algumas particularidades, a gente acabou adaptando aqui um sistema de admissão de ar multiborboleta Motoré, injeção multibico E ao invés de usar o coletor original com uma borboleta só Optamos por um conjunto multiborboleta que foi adaptado aqui É um conjunto de motocicleta Que foi construído um coletor de admissão para poder adequar esse corpo e fixar o bloco Que foram construídas as cornetas para dar o tamanho para ele funcionar E a gente eliminou o distribuidor, que esse motor original tem um distribuidor Ele tem um distribuidor que lê um sinal de rotação e uma fase Que o sistema é sequencial nos bicos, mas ele tem os fios de vela saem da tampa Do distribuidor que iria aqui Como ele não tem um espaço físico para montar a roda fônica A gente acabou construindo um sistema de roda fônica aqui dentro onde iria o distribuidor É uma roda fônica com duplicidade, vamos dizer assim É o dobro de dentes que teria em uma roda de virabrequim Porque o comando vira na metade da rotação Mas ele está montado, está funcionando Ele tem rotação e fase montado aqui Para poder fazer a injeção sequencial E aí algumas particularidades A gente quando vai montar o motor, principalmente com comandos especiais Praticamente todos os comandos hoje que se encontram no mercado para vender Vem uma que a gente chama carta do comando Que é a especificação dos ângulos de montagem A gente sempre segue isso Mas na prática Quando vai para o dinamômetro A gente acaba modificando a posição do comando Para adequar a curva de torque e potência O que eu falo de adequar? No caso o carro vai ser usado na rua Então eu não posso montar, por exemplo Quer dizer, eu não acho viável Montar os comandos numa posição E que você tenha um torque morto Quer dizer, um motor que cresce pouco Cresce devagar E de repente ele gera uma potência Um pouco mais alta Num giro muito alto Você vai fazer isso se for para uma provinha de arrancada Ou até se for para um circuito Na cidade que você não consegue De uma esquina para outra subir o giro Até 9 mil, mais ou menos que é o que vira esse motor Você acaba não aproveitando o carro Então a gente adequa A curva de potência e torque ao uso Então o carro precisa ter potência Porque a ideia é andar mais rápido Ir para track day de vez em quando Ir para a pista Mas vai ser um carro daily driver Vai usar no dia a dia Para ir trabalhar Enfim Então o carro tem que ter uma certa docilidade Para poder guiar Um torque de baixo para reagir Para você sair do farol Para ultrapassar Então dificilmente Nos últimos motores que eu tenho montado A gente segue a posição do comando Como pede o fabricante Por isso que a gente sempre monta Quando faz o motor modificado As polias de comando Com regulagem de ponto Esse motor é VTEC Significa que ele tem um comando mais brabo Dentro do comando original Quer dizer O sistema eletrônico aplica uma válvula Que habilita o VTEC Ele muda os balanceiros dentro E aumenta o perfil do comando Mas além disso Nos Honda Nos modernos Nos SI por exemplo Ele tem O variador de comando Que é avançar Ou atrasar o comando E tem o VTEC Nesse caso ele tem o VTEC Mas a posição em que o comando está montado É física Não tem um controle eletrônico para isso Por isso que a gente põe esse tipo de polia E aí no dinamômetro A gente busca melhor curva De torque e potência Para conseguir o melhor resultado do carro Por isso que A gente faz muito teste E altera a posição do comando Porque como é multicomando Dois comandos no caso É um pouco mais trabalhoso Normalmente quando você Em relação a montagem padrão Adianta o comando de admissão Você melhora o torque de baixa rotação Mas em contrapartida Você perde um pouquinho Do torque Da potência de alto giro Se atrasando o comando O teu alto giro realmente melhora Mas acaba perdendo o torque Então a gente acha uma posição Em que fica O mais agradável para o motor E com o escape é parecido A influência não é tão grande Como a da admissão Mas ela afeta de forma inversa Quer dizer Você Atrasando o escape Você consegue melhorar um pouquinho O torque Porque ele mantém Ele empurra o pistão Por mais tempo Até descarregar o gás Mas em alto giro Esse gás fica retido Por muito tempo O motor não sobe bem de giro Não ganha potência Você tem que adiantar o comando Então a gente acaba achando Trabalha nos dois comandos Acha a regulagem Mais adequada E aí a partir daí Regula o resto eletronicamente Que faz a curva de avanço De ignição O tempo de bico E a rotação Em que vai entrar o VTEC Para entrar o comando Mais forte Que tem dentro do comando E é isso É um carro que acabou Ficando muito divertido Tem mais de 180 cavalos Para o motor 1.6 é legal Ele vira 9 mil giro Mais ou menos Mas a potência máxima Deu aí a 8.600 A gente mantém virando 9 Porque a queda de potência Ainda tem um valor De potência bom Apesar de estar em gráfico de queda Então você vai acelerando O carro até 9 mil E é um carro muito divertido Ficou Vocês vão ver Os testes do dinamômetro Como ficou a curva de potência O carro é muito legal de andar É isso E assim ficou a curva de potência